Agora vamos falar do método Suzuki, então, Shinobu. Em 2006, você já dava aula. Sim, desde 81. Você tinha feito curso nos Estados Unidos. Sim. Né? É, já era um acúmulo. Ou seja, já fazia 25 anos que você dava aula. E aí você foi, ou antes você já estava tentando ser teacher trainer. Enquanto eu estava morando lá nos Estados Unidos, eu queria tirar a licença, né? Porque é muitas coisas. Quando você fez, você morava aqui? Sim. Ah, não foi quando estava lá. É que aí fui mudando as regras, como agora também está mudando. O Fábio fez na última fase, antes da mudança. Ele foi aceito porque eles já sabiam que o Fábio já estava aplicando. Então, não mudaram as regras. E mudou o que agora, assim, especificamente? Agora, você tem que tocar o concerto de Mozart inteiro. O cinco ou o quatro? Não, três movimentos do concerto. Do cinco ou do quatro? Tanto faz. Tanto faz. Um deles tem que tocar inteiro. Antes não precisava, era só o primeiro movimento. Era o primeiro movimento com a cadência. Ah, tá. Na minha época... Isso é a principal mudança agora. E várias pequenas... É... É... Isso é... É... Foi. Foi. É. É. É... É.